Já vai deixando o seu like aí embaixo, vamos bater recordes nesse vídeo! Abeliu para a arbitragem, Gabiano vai para a bola, bate a bola, desviou, escanteio para o Palmeiras. Você está revendo, a bola desviando e saindo em escanteio. E antes da bola chegar, resolve alguma coisa, olha o Roger Guedes! Ela chegou nele, olha lá! Está aí o Léo! Bruno Guimarães, levantamento para a área, subiu Ita, uma bola, passou pelo Mateus Vargas! Mateus Vargas, olha, e para o Bandeira estava tudo legal, hein? Vamos conferir, William! O Zé Roberto lá dentro, experiente Zé Roberto, dá condições para os três atletas do Aldax. E depois, até de forma tímida, ele ergue o braço ali, ele não levanta o braço com convicção, porque ele sabe que os jogadores não estão impedidos. Olha o Arthur! Olha que boa bola para o Marcos Vinícius, tem jogo na esquerda, tem jogo no meio, jogo no meio. Rafinha chegou, tira do goleiro! Que chegada agora do Aldax! Tava conferida aí, ó! Contra-ataque muito rápido e também contando com a marcação errada do Palmeiras, no Palmeiras quando ataca. Tchê-tchê! Tchê-tchê! Quase faz o gol, hein? Dá uma conferida aí, ó! Sempre corre esse risco, né, William? De repente, um vacilo e pode acontecer o pior, né? Ah, claro, é esse tipo de... Enquanto você tá revendo mais uma vez aí o lance, saída errada do goleiro, Thiago Santos quase fazendo o gol do Palmeiras. No dia 15 de abril, tem brasileiro disputando o cinturão no UFC. Mais uma vez aí pra você. O Wilson Reis vai enfrentar o número 1 do ranking e pode trazer um... Tchê-tchê! Departamento lá pro Roger Guedes, chegou o Magal, olha o desvio! Voltou pro Roger Guedes, Magal tá no lance! E agora o Roger Guedes dá uma travada ali. Vamos rever, ó! Roger Guedes de cabeça, dá uma olhada, William. Posição legal, né? E aí a saída do Magal e o Roger Guedes não desistiu, foi atrás, olha lá! A rodada é que ainda não temos gols. Fabiano bateu! O goleiro ficou meio arrepiado ali. Agora o Felipe Alves nessa bola do Fabiano, hein? Vamos rever, vamos conferir. Ó! Levou o perigo. Tem a bola aqui pro Matheus Vargas. Levantamento pra área. Dá pra bater. Léo Arthur, bate, bate, pau. Bruno Guimarães. Bola boa pro Rafinha. Bate pra fora! Outra vez os jogadores do Aldax levam as mãos à cabeça. Mais uma chance desperdiçada, ó! Aldax tá com um problema muito sério de finalização. Alexandro... Alexandro... Michel... Pode até bater, pode até bater na sobra! E do Palmeiras, roger Guedes. Quarenta e seis minutos do primeiro tempo. O Felipe... Dá uma olhada. O Michel Bastos bate. O Felipe rebate. E o Roger Guedes tava lá no rebote pra fazer um a zero para o Palmeiras. Agora foi o Aldax quem permitiu que o Palmeiras chutasse com muita liberdade. Um excelente batedor. O Michel é reconhecidamente um grande chutador. Apenta o árbitro. Tá começando o segundo tempo aqui em São Paulo, capital. Escapando do Fabiano. Vem bem aqui pelo meio. Ele bateu pra fora! O Ape tá dando... Não, ele tá confirmando o tiro de meta mesmo. Mas olha a chance que teve o Aldax agora com seis do segundo tempo. De novo. Bastos. Alexandro ali pela na frente. Ele metia na esquerda pro Tietê. Escanteio batido. Bola pra dentro. Desvio do Alexandro. O goleiro pega! Primeiro desvio do Alexandro. Depois do Vitor Hugo. E o Felipe Alves evitou o gol do Palmeiras. Dá uma conferida aí. Ó. Primeira defesa. Segunda defesa. Foi bem demais o goleiro. O Novo Horizontino empatando com o Mirasol. Será o adversário do Palmeiras. Aí o Magal. Ô Jota, só que esse jogo das quartas de final não vai acontecer aqui na Arena Palmeirense. Apesar do mando ser do Palmeiras. Porque amanhã a grama será retirada. Teremos shows aqui dia 1º, 2 e 6 de abril. E só pro jogo da Libertadores da América estará tudo ok. O jogo da Libertadores será no dia 12 contra o Penharol do Uruguai. 12 de abril. Olha o Rafinha tocando. Bola no meio pro Léo. Limpou, arrumou. Ele fez quase tudo. Céu desarmado. Brigou pela bola. E ganhou. Olha que bola do Michel Bassolli pro Fabiano. Levantou pro Alexandro. Torcida no Palmeiras aplaude o lance. O Alexandro aplaudiu também a bola do Fabiano. Você tá revendo aí, ó. Marcos Vinícius. Esse é o Bruno Guimarães. Essa mexida do Fernando Diniz, a entrada do Léo Cereja, tirando o Rafinha, hein, William? O Fernando Diniz não vai mudar a forma de jogar, mas ele muda a característica do jogador, tentando fazer com que esses jogadores, principalmente o Léo Cereja que entrou agora, de repente consiga, nas finalizações, ser mais preciso, principalmente do que o Rafinha, né? Os outros jogadores também têm errado. Tchê-tchê. E agora, olha a corrida do Queno pra chegar na área, ó. Chegou, tocou pra dentro. Volta a bola lá pro Queno, pra fazer o arremesso lateral. O torcedor do Palmeiras balança a cabeça, né, William? Porque queria que ele finalizasse. Mas não dava. O Queno fez, não vou falar que fez tudo certo, porque ele errou o passe. Mas a intenção dele era perfeita, era isso mesmo, da distância que ele tava. Ele é um jogador destro. Não dava pra ele finalizar dali com precisão. Ele preferiu tocar pro Alexandre, que estava fechando bem na área, só que aí não conseguiu tocar bem. Também mérito do sistema defensivo do Aldax, que fechou bem e impediu que a bola chegasse até o Alexandre. Nesse momento, então, sai o Queno, número 27, pra entrada do 17, Eric. E também sai o número 9, o Alexandre, pra entrada do 29, o William. E só aplausos aqui, né, na Arena Palmeiras, pros dois jogadores. Alexandre, muito aplaudido, o Queno também foi bem aplaudido. Bruno Guimarães, toca no meio. Bola na esquerda aqui para o Ítalo, chegou o Antônio Carlos. Bruno Guimarães, bateuzinho, levantou, olha o perigo. Gol do Aldax. Guimarães, Mateuzinho, chegou ali o zagueiro e bateu. Olha a chegada do William, no travessão, que pancada. Ele ia fazer um golaço, né, o William. Dá uma olhada, ó. Que pancada, não, William? Do seu xará. Que pancada. E claramente a gente viu que a bola quica fora, né, do gol. Não foi gol mesmo, mas a trave ficou balançando. Olha quanta gente na barreira, você tá conferindo aí. Agora tá valendo. Michel Bastos bate, a bola subiu e vai embora. Olha o Palmeiras chegando, bola rolada lá pro Eric. Arrumou, tocou pro William. Gol! Esse gol foi suado. Olha o desarme lá do Eric. O William tocou pra ele. Ele mete pra dentro. O goleiro defende e mesmo caído ele finaliza. E o Palmeiras faz 2 a 1. Uma jogada de esforço do Eric. Correu atrás. Dá o carrinho na bola. E aí o William, que também é outro que encaixou muito bem.